Informação, o ex-juiz Sérgio Moro foi convidado pra fazer o papel do Robocop, do José Padilha. Porque ele já tem as diretrizes que impedem ele de prender os donos dele. E também já vem com as leis do futuro, que é o excludente de licitude, e sair metralhando todo mundo, que é a melhor parte. Mas o Robocop é profissional também. Se você der uma propina pra ele, ele dá um tiro no dinheiro. Sérgio Moro jamais seria escalado pra fazer o Robocop, porque o Robocop só tem aquela boquinha pro lado de fora. E a boquinha do Sérgio Moro é facilmente reconhecível. Aquela boca lá a gente não esquece, gente. E aí, você imagina ele tentando dar voz de prisão pro marginal americano com aquela vozinha de marreco? Ele ia ser esculachado!